Provedores de conteúdo que são cadastrados e que tem uma velocidade maior do que outros, ou seja, os caras detonaram com a centralidade da rede. Há muito pouco tempo a rede de rede estava fazendo isso também. Se a gente for falar do Brasil, por exemplo, seria bom se a UOL, que tem lá, como tem prosperidade da veja, por exemplo, quando prestasse o serviço de acesso, você acessa a veja na velocidade de caráter, lá em cima, mas o MST é na velocidade baixíssima, por exemplo. Ou qualquer outro corrente, ou qualquer outro corrente você nem acessa ainda. Você imagina mais o crescimento, assim. Isso é, hoje é visto como algo que é o que é para a gente não selecionar, mas também é visto como negócio, tá? Você encarar que alguém vai querer pagar menos para a internet, para ter menos, como é que você pensa? Agora, para ver se é perigoso, mas não acho que o pior está aqui. Para a massa que você tem nas fráticas de uso, isso aí é o Marcos, o que vai acontecer. É um fato que, assim, tem algumas tecnologias que estão sendo utilizadas no nível, uma velocidade, que é engraçado, eu estava lendo há pouco tempo um texto de Armanfiano, um tropeamento de Armanfiano, falando que ele está se controlando no Globo. E ele estava criticando um texto no Globo, de Capa, falando, assim, sobre uma nova geração, onde todo mundo é tão conectado, por exemplo, o cara não tem nem e-mail, sabe? O cara vai e só usa o Facebook para tudo e tudo mais. Eu tenho dois filhos que, um tem 17 ou 18 anos, eles só começaram a usar e-mail há muito pouco tempo, quando precisaram, e isso é muito engraçado, de usar o e-mail quase como uma coisa legal. Eu digo, para se cadastrar e não ter um serviço público, você tem que ter um e-mail para receber o negócio. Aí eles criaram. Porque as relações é sempre o Facebook, sempre o YouTube. Do lado do software, o que é que significa o problema? Todo aquele conceito de web aberta, democrático e tudo mais, morre quando você entra no negócio desse que eu fiz. Morre completamente. Você está dentro, eu acho que o pool, a analogia mais próxima, é como se estivesse em um condomínio, né? Você está em um condomínio de uma indústria, você está lá, você consegue fazer um monte de coisa mais fácil, você tem, mas o primeiro, todo mundo já é muito igual o tempo todo, assim. E você, por exemplo, teve um destaque de vermelho, eu estava falando aqui, um monte de gente lá dizendo que utilizam o Facebook para construir conhecimento, você está construindo conhecimento para esse cara, no final das contas, basicamente, para esse cara.